Funcionários de qualquer empresa têm o direito de atuar em ambientes de trabalho seguro e saudável. Isso inclui ações para prevenir problemas, inclusive os emocionais. A equipe de reportagens da TV Leste conversou com especialistas na área e a reportagem está aqui. Pode balançar. Quando as empresas se preocupam com os cuidados da saúde mental dos funcionários, o ambiente se torna agradável para trabalhar. Uma prática que contribui para lidar com as demandas profissionais, por exemplo. É importante que as instituições pensem em estratégias no sentido de programas, de políticas que trabalham visando esse cuidado. Por exemplo, o que nós podemos citar? Um programa de saúde e bem-estar ligado, vinculado à atividade física. Talvez fazer parceria com algumas instituições que trabalhem as academias para poder fazer esse trabalho dentro da própria instituição. Ou, por exemplo, como aqui na Univali, a gente tem o projeto Circuito de Saúde, que são modalidades de atividade física. Nós temos o futebol, nós temos a hidroginástica, o vôlei. E hoje a gente está implantando também a ginástica laboral. Para trabalhar com esses colaboradores, evitando o estresse do dia a dia. São muitas demandas, então já é uma forma de minimizar esse estresse e cuidar desse colaborador. Sabrina ainda reforça que manter uma escuta ativa e fazer uma ação de clima bem estruturado são importantes para manter a segurança psicológica. É importante também as instituições pensarem no sentido de uma pesquisa de clima bem estruturada para conseguir avaliar, porque às vezes a gente pensa em uma forma de trabalho, em uma estratégia, em uma atividade, em um programa, e às vezes eu tenho uma outra necessidade. Então, através da pesquisa, eu vou conseguir avaliar e, de forma estratégica, assertiva, pensar em programas que realmente fazem sentido, que são assertivos dentro das instituições. Então, o nosso público tem mudado. Antes, o público se adaptava, o perfil ali, às instituições. Hoje, as instituições têm começado a se adaptar a esse público, para até reter esses talentos, que hoje é muito importante a retenção também desses colaboradores. O especialista em saúde mental diz que são vários os fatores que levam ao adoecimento mental dos funcionários, como a má gestão, por exemplo. E, por isso, muitos têm procurado se tratar. Esses pacientes em ambientes psicoterápicos, como o da psiquiatria, o da psicologia, eles têm uma oportunidade que talvez eles não tenham em casa, por exemplo, diante da esposa, diante da família, diante dos amigos, e de se demonstrar frágeis, ou suas fragilidades, por exemplo. Então, aqui é o lugar onde eles conseguem externar todos esses acontecimentos, essas angústias, essas preocupações, as situações em que eles passam nesses ambientes de trabalho, para que a gente possa não só medicar, que é o caso da psiquiatria, caso haja algum sintoma plausível, mas orientar também numa questão de psicoeducação comportamental, como eles devem agir nesses ambientes, por exemplo, para poder evitar tais danos. Por essas e outras que o curso de psicologia é o curso mais procurado no Brasil. É a doença mental, é a doença do futuro, cruz credo, Deus os guarde. É a doença mental, é a doença mental, cruz credo, Deus os guarde.